Morreu no deslizamento de terra que aconteceu no Guarujá, que fica no litoral de São Paulo. Maria Osana Laurentino tinha 44 anos e morreu soterrada depois de um temporal que atingiu a Baixada Santista. Esse temporal provocou deslizamentos de terra em morros da região no último dia 3 de março. E até o final da tarde de ontem, 28 pessoas haviam sido encontradas mortas por conta desse deslizamento. E 21 continuam desaparecidas. A família da Paraibana mora em São José da Mata, que fica ao lado de Campina Grande e certamente está muito abalada com a tragédia. A gente que tem acompanhado essa história desse deslizamento pela imprensa nacional, a gente tem percebido a comoção que essa tragédia tem provocado. E agora a gente recebe com surpresa a notícia de que uma paraibana está entre as vítimas. E uma loja de calça.